Olha, caminhão tomba após motorista desviar de um buraco, lamentavelmente, viu? O motorista não resistiu aos ferimentos. No Instituto Médico Legal, familiares aguardavam pela liberação do corpo. Diego Teixeira, de 30 anos, morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira, quando passava pela cidade de Nossa Senhora Aparecida, no agreste sergipano. Ele conduziu uma carreta do tipo bitrem, que capotou na pista. Segundo testemunhas, Diego teria tentado desviar de um buraco na pista quando perdeu o controle da carreta e acabou capotando. Ele saiu de casa no último domingo e a viagem de volta foi interrompida a menos de 20 quilômetros de Ribeirópolis, onde ele morava. O tio de Diego, que também é caminhoneiro, foi um dos primeiros a chegar ao local e não sabia que a vítima era o sobrinho. Inexplicável, nunca senti nada desse tipo. Já vi muito tipo de acidente, mas esse vai ficar marcado para o resto da minha vida. Que fatalidade, viu?